Índio quer Pega cor de canela O Ingarapé Piscina do mar Vai se bronzear Pega cor de canela Amazonas Vende o caboclo moreno Vende a cabocla morena Que é tão linda Que faz doer Amazonas Vende o caboclo moreno Vende a cabocla morena Que é tão linda Que faz doer Eu fiz amor No Ingarapé Numa boa Água boa Eu fiz amor No Ingarapé Numa boa Água boa Amazonas Amazonas Vende o caboclo moreno Vende a cabocla morena Que é tão linda Que faz doer Amazonas Vende o caboclo morena Vende a cabocla morena Que é tão linda Que é tão linda Que faz doer Quando eu voltar Quando eu voltar ao Ingarapé Tava Taja Matuxi Menina Mulher Menina Mulher Taja Matuxi Menina Mulher Menina Mulher